Pra ti Maggie, do fundo do meu coração Oh Maggie, eu sei que o amor não enche barriga Mas ignorar tudo que sinto e fiz por ti, Deus castiga Estou a pedir de joelhos no chão e o lamento do meu coração Eu sei que não está fácil, mas a vida vai melhorar, não te mudas Com esses moços que têm mestrado em mentiras Mentem que são muito ricos, fazem que lá pelo bairro pra te iludir Vale a pena eu, que divido meu pouco contigo Fazes parte do meu agregado, não tenho muito, mas tenho preto e amor pra te dar Esse mundo está cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Te procuram de postão, não se vê, mas quando provarem Provarem, te provarem Provarem, vai chorar Esse mundo está cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Te procuram de postão, não se vê, mas quando provarem Provarem, provarem Provarem, vai chorar Não tenho dinheiro pra gastar Não tenho dinheiro pra gastar Nem joias pra te dar Só tenho uns trocos pra te levar Um toqueiro no marginal E ver o mar E ver o mar Não te iludas Com esses moços Que têm mestrado em mentiras Dizem que são muito ricos Fazem que lá pelo bairro pra te iludir Vale a pena eu, que divido meu pouco contigo Fazes parte do meu agregado Não tenho muito, mas tenho emprego E o amor pra te dar Esse mundo está cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Te procuram de postão, não se vê, mas quando provarem Provarem, provarem Provarem, vai chorar Esse mundo está cheio de ilusão Uns parecem, mas não são Te procuram de postão, não se vê, mas quando provarem Provarem, provarem Quando provarem, provarem Vai chorar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau